Fala galera, mais um vídeo para o canal. Hoje estou com esse Lenovo aqui. Esse Lenovo é um V530S, oitava geração, em abinete pequeno. Ele utiliza uma fonte de 180 watts, 80 plus. Uma fonte excelente. Eu vou entrar até o i7, 8700, né? Não recomendo o 8700K, por causa do TDP. Vou colocar uma i530S, por exemplo, ou uma i550S, que não seja muito larga. Vou colocar apenas um slot. Ela tem espaço com um slot. Aqui é uma GT i530, tem igualdade de 500. Também com 4GB de DR4. Tem dois slots de memória. Essa aqui está com a licença do Windows. E o chipset aqui no CPU-Z é o B360. Tá, o i3, 4-core, né? É o B360. Tá, então você que tem curiosidade aí que é comprada, dá para montar até uma mini-workstation, colocar uma quadro, né? De repente você quer uma máquina dessa. A fonte é o suficiente, é excelente essas fontes da Lenovo. Então é até uma i530, você pode colocar sem medo. I1,7, 16GB, só não tem espaço para SSD. Deve ter aqui embaixo. Dá para adaptar um SSD nele aí. Tem um cabinho sobrando aqui, ó. De energia para leitor, né? Ele tem um espacinho para leitor também. Tá bom, galera? Espero que tenha gostado, gostei, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Valeu!